Oi, eu sou a Sofia, sou estudante de arquitetura e sou apaixonada por arte. Faço pintura a óleo, aquarelas e desenhos. Eu amo ler, assistir filmes e séries e viajar. E aqui você vai encontrar desse tudo um pouco do que eu gosto. Pra fazer parte dessa história, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos meus vídeos. Um beijo!